Tava olhando minha palavra cruzada aqui, tava pensando em um negócio de crise de idade. Crise de idade é uma coisa pra quem é jovem. A gente que é velha, a gente não tem mais crise de idade, que tudo que tinha que dar merda já deu. Tinha como? Tô dando no... Olha aqui, eu também te... Caca, é uma coisa... A velhice é uma merda, gente. Eu quero ver que aí me prova o contrário. Aí o povo fala assim, ah, mas quando você fica mais velha, você fica mais paciente. Quem foi que te disse isso? Tia Zélia tá aqui com a velhaça, outro dia veio aqui e me deu uns quatro coróis e dez minutos. Entendeu? Tá cada dia mais ranzinza. Eu, hein? Aí o povo vem falar que, ah, quando você fica mais velha, você fica mais sábia. Quem é que foi que te falou isso? Tem nada de sábia, tô aqui sem sabedoria nenhuma. Completamente esclerosado, sem memória, sem nada. Ter que tomar remédio pra memória. Tá vendo que eu esqueço que eu tenho que tomar o remédio pra memória, eu fico sem memória pra lembrar que eu esqueci de tomar o remédio. Eu vou me calacrando inteira. Tá me entendendo? Aí sabe o que eu faço? Eu anoto as coisas, aí eu esqueço, onde é que eu anotei? Como é que resolve isso? Não enxergo mais. Eu tô tendo que ler aqueles livros de criança, que tem imagem grande, você passa a página só com imagem, de repente vem uma letra gigante, é o que eu tô tendo que ler. Ah, gente, acabou já isso. Tô toda ruim. Voltar pra minha palavra cruzada aqui. Mestre espanhol do surrealismo. Como é que responde isso na minha idade? Tem uma outra aqui, matéria-prima do creme de babiar. Como é que eu vou saber isso, gente? A outra, sapo amazônico. Como é que eu vou saber o que eu escrevo onde tá sapo amazônico? Essa palavra cruzada não tá boa não, hein? Deixa eu ver a marca. Pensa. Ai, susto. O ser humano avulsa, a gente se assusta. Você é o que, fã, querido? Não, não, eu trabalho aqui pra você. Eu vim tirar umas dúvidas. Pois não. Então, sobre comida, o que você vai querer? Distância. Eu não como mais, tá? Eu só me alimento de shakes, cápsulas. É, a gente que é famoso é outro patamar. Entendi. E o shake seria de que sabor, então? De qual que você tem? Nós temos chocolate, de baunilha, de banana e de morango. Me vê uva. Uva não tem. Ué, falando não, famoso, audácia. Não, perdão, desculpa. A gente vai dar um jeito, sim. E quanto à sua banheira, você quer que eu já deixe tudo preparado, que eu encha, deixe com a água morninha, do jeito que você gosta? É que eu tô confusa agora, eu não queria desistir agora. Enche a banheira, se eu desistir, a gente esvazia. Tá, tá certo. E a sua gravadora, ela ligou também mais cedo, ela queria saber se você realmente vai topar participar do clipe daquela artista que eles estão lançando? Quem mesmo? Ah, bota um chroma aqui em casa, eu não tô afim de sair de casa. Bota um chroma aqui, eu entro na frente, faço uma coisa assim, no ritmo da música, vocês entregam pra ela. Tudo bem. Seja sucesso, obrigada. Ah, tem mais uma coisa, um amigo seu ligou também. Antes quando? Agora ou antigo? Ele falou que te conhece desde a época de colégio. Mas pelo amor de Deus, gente, o que ele quer? Ah, ele queria saber como é que você tá. Fala que eu tô, eu tô ótimo. Disse que tá com saudade, queria saber quando que vocês podem se ver. Nunca, né, gente? Jamais. Acabou isso, já passou. E se ele ligar de novo, o que eu falo? Manda ele vir aqui na frente do meu palco quando eu fizer show, eu faço assim pra ele, ele vai me ver na hora. Tá, tá ok. Mais alguma coisa? Eu não queria decidir nada agora, querido. Eu queria decidir em cima da hora, que aí vocês ficam nervosos, tendo que resolver. Mas aí não seria um pouco arriscado? Ai, meu Deus. Você não foi mandado embora, garoto? Não, não. Quem foi mandado embora foi o outro funcionário. Eu já sou o novo. Inclusive, senhora, por que você mandou ele embora? A gente manda embora que a gente enjoa, tá? Se não vai ser mandado embora, já, já. Não se iluda, não. Ah, tá. Pode ir, querido. Obrigado. Com licença. Qual a música do Jackson 5 que você vai cantar? I Wanna Be Where You Are. Qual? I Wanna Be Where You Are. Qual, amigo? I Wanna Be Where You Are, querido. É a música do Jackson 5, grande Jackson 5. Tá bom, pode ir. Então, vai lá. I Wanna Be Where You Are. I Wanna Be Where You Are. I wanna... E tem uma barca aqui, ó. E tem uma barca aqui, ó. I Wanna Be Where You Are. Tchá! Bom? Ok, obrigado. Deixa eu te falar. Você escutou? Deu pra entender as cinco vozes? Deu, perfeitamente. Mas eu não fiz as cinco. Viu como é que o senhor não tá de olho? Tem como eu fazer outra vez? Não precisa. Obrigado. Eu gostaria, senhor. É o meu trabalho que tá em jogo. Eu gostaria de fazer mais uma vez. Se você me conceder, eu gostaria de fazer mais uma vez. Tá bom. Então, vai lá. Faz mais uma vez. I Wanna Be Where You Are. Aham! I Wanna Be Where You Are. I Wanna Be Where You Are. A voz do povo é a voz do povo. I Wanna Be Where You Are. Aham! Aham! Tchau! Oi! Ok, obrigado. O senhor escutou? Escutei. Tá desligado aqui, ó. Como é que o senhor escutou? Meu amigo, eu tô... Viu como é que eu te pego? Vamos de novo. Viu como é que eu pego você, né? Vamos lá. De novo? Tá bom. Última vez, hein? Are you ready? I say I, you ready? Um amigo meu foi pra Harvard e começou a falar mal do Brasil na rede social. Eu peguei e mandei uma carta pra ele. Falei, pra você falar mal do Brasil, você tem que estar no Brasil. O Brasil atual tá complicado. Não vem de Harvard falar uma coisa que você não tá vivendo. E isso é uma coisa que tá no hino. Verás que o filho teu não foge à luta. O cara vai e foge. Mas aí eu disse pra ele. O Brasil tem corrupção? O Brasil tem corrupção. Mas em contrapartida tem o quê? Tem uma Betty Carvalho. Tem Betty Carvalho e Harvard? A economia tá uma merda? A economia tá uma merda. Mas em compensação tem o quê? A religiosidade do povo. Você vai num culto, cara, no primeiro agudo você se emociona. Você entra numa igreja, você vê uma imagem de São Francisco de Assis, você fica arrepiado. Você vai numa macumba, o cara recebe um santo. Coisa mais linda. Agora aqui tem gente que só tá recebendo o santo mesmo. O salário mesmo não... Mas o brasileiro também tem uma outra coisa que é o seguinte. O brasileiro se vira. Falta uma luz, eles brincam de um gato mia. Explode um bueiro na rua, eles pegam a tampa do bueiro, já fazem um pagode, um samba, um matuque. Entendeu? Vai pra fila do hospital, passa mal, fica horas na espera. Mas tem tanta gente na espera que já fazem uma amizade. Aí... Se bem que... Aí... Deprimi. Deprimi mesmo. Agora ou eu vou no show da Sione, numa quadra, uma mangueira pra dar uma injeção de Brasil logo na veia. Ou eu vou pra Harvard discutir com ele, conversar com ele. Tô na dúvida. Ou é Harvard ou é... Alcione. Carção dormindo, porra. Porra, arrumei esse trabalho aqui de bico, mas tá complicado. O pessoal passa aí, geração saúde, não tem nada com nada. E eu tô precisando vender uma caipirinha, um gurgião, tô precisando vender, entendeu? Uma batata frita, um negócio assim pra poder ganhar 10%. Porque eu ganho 10%, que é o finalzinho que vem. Incluso ou não, sou eu. Entendeu? Tá vindo uma maravilhosa aí que eu vou tentar vender meu negócio. E aí, queridos, beleza? Tudo bom? Vamos tomar uma caipirinha aqui, ó. Com maca peruana, coisinha no mel, frutinha. Esse aí tá focado. Tudo bom, querido? Aqui, ó. O que você acha? Tomar um gurgiãozinho aqui, fritar um gurgiãozinho pra você maravilhoso. Junto com uma caipirinha, esse aí tá determinado, tá dando não. Aí tá vindo mais uma maravilha. Olha só, que delícia. Maravilha. Porra, tá difícil isso aqui. Tá vindo um grupo aí maravilhoso. Gente, deixa eu falar um negocinho aqui pra vocês. Vocês não adianta nada, vocês ficarem correndo também, entendeu? Aí vocês já estão exagerando. Você que tá com essa barriga aí, que essa barriga aí é de chope. Entendeu? Você dá um rolezinho aqui pra você poder voltar bonitinho. A coisa é da saúde, mas você senta aqui e toma um chope comigo. O que vocês acham? Vamos, vamos, gente. Vamos, gente. Não para não. O que você tá fazendo, rapaz? Vamos, vamos, gente. Vamos, vamos, sai. Vamos, 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 vamos. Tem que animar eles aqui. Tá complicado. Eu tô puta com isso, que ela me indicou uma loja pra eu comprar um sofá. Falou que o sofá era maravilhoso, que era só trazer pra casa e encaixar num segundo. Eu encaixei o sofá aqui, ó. Faltaram três peças. Eu não sei onde é que encaixa isso. Como é que eu faço agora? Tô tendo que ficar em pé aqui pra ver minha novela que nem um dojo de pau. Entendeu? Agora, nessas horas, eu não precisava de um marido. Entendeu? Trazia a casa aberta aqui, ó. Montava isso aqui num segundo. Porque as crianças não param aqui em casa. Quando param, param mesmo. Fica dentro do quarto, não sai do quarto, fica parada lá dentro, não ajuda em nada. Eu precisava que alguém entrasse aqui pra poder sentar aqui e estabacar na minha frente. Porque eu não tenho condição de eu estabacar aqui. Entendeu? E eu não posso nem botar a Marcelina pra sentar aqui. Porque ela tá imensa de gorda, ela explode esse sofá. Que nem um porrolho no chão. A gente não sabe se quebrou. Porque ela tá imensa ou se quebrou por causa da peça. Olha o sofá como é que tá, ó. Não tem condição de sentar. Entendeu? Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Ficar na minha palavra cruzada aqui em pé até começar essa novela. Essa palavra cruzada também tá confusa. Sim, francês. Né, Ui? Já botei aqui. Semente que recheia bombom. Não sei, ah, gente. Pelo amor de Deus, não me perturba, não. Olha aqui, ó. Sim, francês já foi. Eu não tô conseguindo. É a menor região brasileira. Minha sala. Só pode ser. Ai, amor. Ainda bem que você topou esse final de semana na serra, hein? Nossa. Ai, a gente tava precisando mesmo reconectar com a natureza, hein? Com certeza que, ó. Vou postar uma foto aqui da Goiabeira aqui. Com a coisa mais linda. Da Goiabeira? Não, a foto. Olha só. Olha aqui, linda. Ai, que linda. Linda. Posta agora, vai. Posta agora já, ó. Hashtag natureza, hashtag desconecta tudo. Hashtag obrigado senhor, hashtag eu mereço. Ah, olha. Foto de viagem sempre bomba, né? Você me marcou aí? Claro que eu já marquei. Aqui, ó. Quatro curtidas já. É, tá bom. Amor? Amor? Hum? Amor, eu não tô achando o carregador. Pelo amor de Deus, gente. Onde por ser as bateria que eu tô só? Tem a menor condição de perder isso aqui agora. Precisa ainda fazer a foto da cachoeira. Energia maravilhosa da água. Que linda, amor. Esse poxa, energia da água, a gente tem que achar o carregador. Pelo amor de Deus. Ai, tá aqui. Ai, pelo... Ai, achei. Nossa. Ai, achei, amor. Me dá isso aqui, amor. Vou ver se você marcou. Sabe o que eu tô louca pra fazer? Andar a cavalo. Nossa, rende umas postagens incríveis. Olha aqui, tá sem o tomada aqui. Ué, gente, tira do abajur. Não tem como, é outro buraco. Você trouxe o adaptador? Não trouxe. Ah, você tá falando sério? Eu tô falando sério. Você tá com quantos de bateria? 11. Eu tô com 8 já, estamos com 20 só. E agora? Vambora agora. Arruma a mala. Tô com 5 petras de bateria já. Anda aqui, peraí. Porra, minha energia tava ótima. Bota no modo avião. Bota no modo avião, amor. Meu Deus, bota no modo avião agora.